O programa Movimento UFRJ pela Segurança no Trânsito e Cidadania promoveu entre os dias 21 e 24 de julho o evento Motorista Nota 10. A proposta é qualificar e aperfeiçoar os motoristas profissionais da Universidade, sejam eles funcionários ou contratados. O evento foi aberto ainda para os motoristas das empresas de ônibus que circulam dentro da cidade universitária. Durante os quatro dias, os profissionais tiveram aulas de sinalização, legislação, direção defensiva, ética e cidadania. Dentre os professores, estava Antônio Damasceno, presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro. Ao que me parece, a UFRJ é pioneira, porque não tem conhecimento de uma outra universidade que esteja com esse programa de aperfeiçoamento e qualificação do motorista profissional. Então, a universidade está de parabéns. Isso tudo começou com a campanha Pé no Freio, que foi um convênio assinado entre o reitor da UFRJ e o DETRAN, objetivando campanhas relacionadas a acidentes de trânsito. Esse ano, nós demos um novo enfoque, que é enfatizar ainda mais a educação no trânsito. Para dar exemplo, nós começamos a fazer com os nossos motoristas. Motoristas da UFRJ, os motoristas de ônibus, das empresas que trafegam aqui dentro, da Petrobras, do Cepel. A gente só está acrescentando alguma coisa, são pessoas responsáveis. Inclusive, a procura foi imensa, porque eram 25 alunos, agora 50, e agora me parece que são 100 alunos. Quer dizer, é um interesse muito grande deles. E foi um retorno muito positivo. Nós fizemos turmas pela manhã e pela tarde para dar vazão. O que você está achando das aulas? Muito bom. Podia ter muito mais vezes esses eventos assim, para a gente poder melhorar um pouco o nosso conhecimento. Nós, somos motoristas, temos mais prática, não tem teoria. Então, o curso ajuda muito, porque a gente, cada vez mais, como eu estou falando, a gente aprende. Está sempre renovando os conceitos da gente, ver o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. A universidade, com esse papel, ela está atendendo o interesse dessa, muito mais do que o interesse da própria instituição, o interesse deles próprios. A gente está chegando a essa conclusão aqui. E eles são muito aplicados, muito interessados. Então, é a oportunidade que nós temos para fazer esse trabalho. Esperamos o sucesso. Esse curso, que foi muito importante, ele abriu caminho para agora, em setembro, nós trabalharmos a Semana Nacional de Trânsito. E dentro desta semana, esses motoristas que estão fazendo o curso, o primeiro curso agora, eles vão receber os certificados, junto com as famílias, vai ter uma festa. Nós teremos a Semana Nacional do Trânsito na UFRJ, onde nós vamos trabalhar bastante a questão da educação no trânsito. Nós vamos ter simulação de acidentes de trânsito, palestras, a entrega dos certificados e o lançamento do programa UFRJ de Segurança no Trânsito. O Brasil é campeão mundial em acidentes de trânsito, de respeito no trânsito, é muito grande no nosso país. E aqui na Ilha da Cidade Universitária não vai ser diferente, nós não somos diferentes do resto do país. Aqui nós queremos que os alunos desenvolvam os melhores trabalhos de engenharia para melhorar as condições das vias, os melhores trabalhos de educação, como educar o povo e também disseminar isso pela cidade toda. É muito importante você trabalhar esse enfoque, que é a educação no trânsito, conscientizando mais nossos motoristas. Eu tenho certeza que eles que ficaram aqui essa semana toda fazendo esse curso, eles saíram muito mais conscientes do que eles entraram. Pelo que eu estou vendo, estou na primeira aula hoje, a primeira aula, eu considero que é exitoso, já é exitoso. Eu me arrisco a dizer isso, com segurança. O bom seria se todos pudessem participar desta aula, porque traz coisa que eu, quando eu estudei há 20 anos atrás, não tinha no DETRAN. E hoje está sendo muito rico essa educação ao trânsito. Eu, como sou motorista já há 9 anos, já fiz esse curso há 8 vezes, mas toda vez que tenho curso eu venho, porque sempre tem coisas novas e a gente também relembra, entendeu? Várias coisas que estão aí, por exemplo, isso da legislação que está dizendo o Código de Trânsito é coisa nova, está mudando o código agora, está passando de um para o outro, então a gente sempre aprende várias coisas. É ótimo, excelente curso. Aqui nós temos o pessoal da Normandie, temos o pessoal do CEL, que é essa firma prestadora de serviço aqui, e já abriu também para a Veloz, que é da Petrobras também. E já está se estendendo para outros que vêm prestar serviço ao campus da universidade. E também temos o pessoal da DSEG, que está sendo educado também. É ótimo, que se esplande para outras que não sejam também motoristas, mas que usufruem do campo com o seu veículo particular. Todo mundo que participa do trânsito, acho que deveria ter esse tipo de educação que nós estamos recebendo aqui, porque são participantes do trânsito, entendeu? Do mesmo jeito que a gente. Obrigado. 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 Obrigado.